E se vai pra baixo, é você a minha velha de orar e chama na canhota Oi danadão, se é sua volta ou danadão? Vaqueiro experiente, é outro nível Não atrapalho pra derrubar boi no chão E pra ganhar de mim na pista, é difícil Galera me respeita, sabe que eu sou campeão E a plateia grita E a plateia grita E o meu cavalo vai correr e o boi vai ser nocauteado Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo E o papo estrela aí voando e eu vou pujando no rabo Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo O meu cavalo vai correr e o boi vai ser nocauteado Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo E o papo estrela aí voando e eu vou pujando no rabo Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo Caber do dia quatro peças, um raparinho de Souza Vai, ô mesa do curso, vem aí Pra Jefferson, pra Bernardo Carreta do bumbum Vaqueiro experiente, é outro nível Não atrapalho pra derrubar boi no chão E pra ganhar de mim na pista, é difícil Galera me respeita, sabe que eu sou campeão E a plateia grita, ei, ô, ei, o raleu, boi E a plateia grita, ei, ô, ei, o raleu, boi O meu cavalo vai correr e o boi vai ser nocauteado Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo E o papo estrela aí voando e eu vou pujando no rabo Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo E o meu cavalo vai correr e o boi vai ser nocauteado Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo E o papo estrela aí voando e eu vou pujando no rabo Vai cair, Ricardo, vai cair, Ricardo Lá vem, arregaçando o som do meu parceiro Piano, paredão, louco som Meu parceiro Alexandre, barra da velha Bora junto, vai Meu parceiro Kessio, do pressão Toca aí, Júlio, boy Juliano Cedês, de Jaguaripi Vai lá e o paredão, o homem de ferro Esse tecladinho do lobinho ele voltou Ei, galeca, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tua treinada Faz um movimento pra esticar os quebrada Atirado, o abrado é quebrado, nós pode palma Vai jogando essa fusão Vai botar e bunda, bate na disputa da potranga Vai jogando essa fusão Vai botar e bunda, bate na disputa da potranga Carreta, mansa, flor Paredão, mani ou motos Paredão do maracujá Parati, Parati, Parati do amor E vai jogando, vai sentando, e vai, 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 churper do CD Vai jogando, e vai quicando, vai jogando, vai, vai, quicando E vai jogando, e vai quicando, e vai jogando, vai, vai, quicando Popozão, e vai jogando, vai sentando, vai, jogando os tecados do Lobinho Demorou, foi difícil, mas ele encontrou Te diz o capricho aí, vai É nome de Major Esporte, ela é meu patrão, Jás Luiz Massaflod Ei, morena, mostra que você arrasa Ei, galega, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra esticar os quebrada Tira a tua brava aqui pra tu, nós bate palma em campo Vai, vai, vai jogando essa bolsa Vai, vai, bate palma na disputa Vai, 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 e bate bunda, bate na disputa da potanga Safona do Berguinho, as meninas na frente do paredão Preparou, apontou, afiando a batera, vem comigo assim, assim E vai jogando, e vai sentando, e vai jogando Vai jogando, vai sentando, vai jogando E vai jogando, vai sentando, vai sentando Tudo bom, vai ir jogando, vai jogando É nome de 2002, diamantes roxaneiro Bota diamantes e joga o copodão Vem curtir, namante, vem curtir, safadão A espécie doido bateu a noite de ontem Juntei minha turma e a gente saiu pra beber Eu acordei com a dor de cabeça, uma puta ressaca A polícia batendo na minha porta, querendo me prender Eu bati na cara de puto, quebrei o meu carro Bebi no paguejo, não fui eu Eu bati na cara de puto, quebrei o meu carro Bebi no paguejo, não fui eu Aconteceu Jornal da Júlio Pes Aconteceu Música nova do Ford, 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 Ford Aconteceu Só forte, forte, só forte, forte Sucesso novo, pra balançar seu carregal Em nome de J, vem a história de Quixada A espécie doido bateu a noite de ontem Juntei minha turma e a gente saiu pra beber Eu acordei com a dor de cabeça, uma puta ressaca A polícia batendo na minha porta, querendo me prender Eu bati na cara de puto, quebrei o meu carro Bebi no paguejo, não fui eu Eu bati na cara de puto, quebrei o meu carro Bebi no paguejo, não fui eu Aconteceu Em nome de Junção, evento Aconteceu Meu parceiro Júlio Abreu, J.R. Box Aconteceu Lapada de Forró Meu patrão, Rony Top Gage Pra tocar o Paredão Estrela, J.G.S. Ô, Ford, Ford Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão E o seu pivete vazio, morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da massa, hein Botando as horas pra gente matar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Criante de você eu era do mundão Certidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Me bota perto que eu vou dizer Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão E o seu pivete fazio, morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da massa, hein Botando as horas pra gente matar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Criante de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Me bota perto que eu vou dizer Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Bora, meu parceiro, parceiro Jesus Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Boa, meu parceiro, meu parceiro Marcelo Bora, meu parceiro e a testifre Jogi da Esforção Atenção! Só tu que desce né, só tu que sobe e vem de ré Só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce né E a novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de catuava ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de catuava ela só Só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce né E vem de ré Só tu que desce, né Só tu que desce, né E vem de ré O paredão do terrorista O mal do paredão do Iguaçu A novinha vai pro baile de batom de mega ré Fofinha de catuava ela só deve de ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Fofinha de catuava ela só Só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce Olha a novinha vai, só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce Vem, vem, só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce Desce ali, só tu que senta né, só tu que sobe né, só tu que desce Vai, vai, a novinha vai pro baile de batom de mega ré Vem, vem, olha a pegada do forró Guardamos os amigos, vai receio do pareidão Fofinha de batom, cadê a senhora com o nome dele? Vai, já, tu pai Gol, soube Lec Cidês Lec Cidês Certo e tal, não disse É moído rapaz, para de descer Doutor não tem um estudo, mas sou vaqueiro E corrompou ainda a pista e no tabuleiro Olha doutor, não sei de tudo, olha aqui mais posso dizer E na corrida eu sou formado igual você Rodrigão em forró, quem ganha salveu? Tome em forró Sucesso no composição, meu parceiro, negu e o CD da NG Eu entro na pista e já conheço o meu caminho O meu inspira, aqui não estou sozinho Tô na porteira, esperando o boi correr Doutor, aqui eu sou formado igual você E na saída tenho convicção O boi é bem e será do meu patrão Levo pra paixar, amasso o protetor Bater a senha é meu diploma de doutor Olha doutor, não tem um estudo, mas sou vaqueiro E corrompou ainda a pista e no tabuleiro Olha doutor, não sei de tudo, mas posso dizer Que na corrida eu sou formado igual você Olha doutor, não tem um estudo, mas sou vaqueiro E corrompou ainda a pista e no tabuleiro Olha doutor, não sei de tudo, mas posso dizer Que na corrida eu sou formado igual você Olha a pegada, olha o suíro, olha a batida Olha meu patrão, assiste Olha meu patrão, assiste, olha morada nova Olha Chico, olha morada nova Aristele Importáveis Eu entro na pista e já conheço o meu caminho O meu espírito aqui não estou sozinho Tô na cordeira esperando o boi correr Tô, tô aqui, eu sou formado igual você E na saída tenho convicção O boi é bem inspirado, meu patrão Levo pra paixa, amasso o protetor Bateira, senha, meu diploma de doutor E o que? Olha doutor, não tenho estudo, mas sou vaqueiro Ficou roubou e na pista e no tabu Olha doutor, não sei de tudo, olha o que eu posso dizer Que na corrida eu sou formado igual você Doutor, não tenho estudo, mas sou vaqueiro Ficou roubou e na pista e no tabu Olha doutor, não sei de tudo, mas posso dizer E na corrida eu sou puxa, Rodrigão Bora, meu parceiro, ativa CDs A ser personalizado Oh, oh Meu amigo Itamba, casa dos artistes Morava Nova Galvaí Renato Mires, estúdio Crença Bora, Tony Sonho, assessor de Trairi Bora, Gilvan Ei, que forró Faz um que tá no repertório do Léo Gordi Cobra CD Excelência e marketing digital Senhor, é caro, é preciso E oi, estou em corte Senhor, é que eu estou querendo você só para mim Nosso caso não é só o lance É algo assim, rapaz, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só mais uma vez e foi bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante O meu corpo no seu Transpirando de amor entre quatro parede Você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no emredor Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no emredor Meu parceiro, meu filho Vete, choque Morro, linda Meu parceiro, a perometa Leandro, Marcos, pães Vem, que eu tô querendo você Só para mim Nosso caso não é só o lance É algo assim de amor Quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só mais uma vez e foi bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante Meu corpo no seu Transpirando de amor entre quatro parede Você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse gordinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no emredor Amor, tô te esperando Vem, esse gordinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Ver sua mão cravada no emredor Esse é o Gordinho e Pivete Renato B Meu parceiro, o Zé Humberto Cozado de óculos Vem, vai, vai, vai Bora, Gordinho, Paiano Nenê do Paiano E, gente, Paianense Meu parceiro, o João Paulo do Paredão José Luceno da Poçada, J.P.F. Lá vai, Jato Gordinho Bora, Gordinho, Paredão Nelson Joia Novos Tiros Inglês A gente pode brigar Mas na nossa cama tudo se resolve Chega de confusão Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar Debaixo do lençom a gente se envolve É aquela loucura Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Olha o sucesso aí Grava, Jorginho, Produção Muito rei do forró Não vai lançar não, me vai Essa aqui é mais uma das cabeças É só o CD A gente tem que voltar Abre essa porta e me deixa entrar Não quero confusão Só quero conversar E me entender com você Se o fizer normal é sinal de amor Mas tudo que é demais se transforma em veneno Por isso que eu te peço por favor, amor Larga de besteira que eu já tô sofrendo Mas se sim A gente pode brigar Mas na nossa cama a gente se resolve Chega de confusão Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar Debaixo do lençom a gente se envolve É aquela loucura Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Essa aqui é mais um pouco O seu amigo do meu parceiro é sua cune Toca o gol do lourinho A arredão do mod É que o céu você conhece Confira Bora lá, Jato, Avenida Abre essa porta e me deixa entrar Só quero confusão Só quero conversar E me entender com você Olha, se o fizer normal é sinal de amor Mas tudo que é demais se transforma em veneno Por isso que eu te peço por favor, amor Larga de besteira que o Jardim tá sofrendo A gente pode brigar Mas na nossa cama tudo se resolve Não quero confusão Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar Debaixo do lençom a gente se resolve É aquela loucura Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love E a gente pode brigar Mas na nossa cama tudo se resolve Não quero confusão Hoje eu só quero love Hoje eu só quero love Eu quero te amar Debaixo do lençom a gente se resolve É aquela loucura Hoje eu só quero love 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 Gol de CD, de Stemaran, fora a salva do prédio russa, esse lança moda para Eldelan, NF Omega, para o CD de Jovem Alope. Isso é galego do forró, meu repertório novo, meu parceiro MM, compositor de Maratanova, para meu parceiro Fabinho Motorista, arregaça, para meu parceiro Nelson Dutonha, galera passa de curral novo e ao I. Leve de safadona, tocando o galegão do forró, muito black e top, paredão, vai, negócio, peça. Gol de CD, de Stemaran, naquele mesmo amigo com você, deixei de varrear e de beber, no final de semana eu troquei a balada por casa. É que todo mundo me avisou, só agora depois que tu me ferrou, que a fecha caiu e que você não era certa. Mas eu não vou ficar em casa chorando, sofrendo e implorando o seu amor, da vida de solteiro eu voltei, dessa vez eu não perdi e eu ganhei. E namorado sério pra que, pra que, pra que se você não vale nada? Voltei a varrear e beber, voltei a varrear e beber, voltei a varrear e beber, você não passa de uma safada. E namorado sério pra que, pra que, pra que se você não vale nada? Voltei a varrear e beber, você não passa de uma safada. Mas eu não vou ficar em casa chorando, sofrendo e implorando o seu amor. Da vida de solteiro eu voltei, dessa vez eu não perdi e eu ganhei. E namorado sério pra que, pra que se você não vale nada? Voltei a varrear e beber, voltei a varrear e beber, voltei a varrear e beber, você não passa de uma safada. E namorado sério pra que, pra que se você não vale nada? Voltei a varrear e beber, voltei a varrear e beber, você não passa de uma safada. E namorado sério pra que, pra que se você não para que, pra que se você não vale nada? Equipe pesadelo tocando o galegão do forró Toca aí com o pesadelo Grava aí, Jorge, meu preferido é de alguém do Bichadá Essa que é a nossa composição, meu preferido na frente Eu vou parar no bar, vou ligar o meu som Você nasceu, eu vou pra ti, a minha vez Já tá tudo preparado, tudo esquematizado Mulherada, tô chegando pra fumar pão de cerveja Eu vou parar no bar, vou ligar o meu som Você nasceu, eu vou pra ti, a minha vez Já tá tudo preparado, tudo esquematizado Mulherada, tô chegando pra fumar pão de cerveja O paredão ligado e a solvia vai no chão Ei, ei, eu vim pro paredão E a mulherada, tô chegando em cima do paredão E ela tão gostando do sono do meu paredão Mulherada, tô muito louca e vai no chão Eu tenho chão Ei, ei, eu vim pro paredão E a mulherada, tô chegando em cima do paredão E ela tão gostando do sono do meu paredão Em nome de abajado, a menina tá comigo E ela abajada, fechou E esse perfume, se cortamos, é o melhor Em nome de diabos, os acessórios Carregando o bodinho Eu vou parar no bar, vou ligar o meu som Você nasceu, eu vou pra ti, a minha vez Já tá tudo preparado, tudo esquematizado Mulherada, tô chegando pra fumar pão de cerveja Eu vou parar no bar, parei no cabuloso Estou Você nasceu, eu vou pra ti, a minha vez Já tá tudo preparado, tudo esquematizado Mulherada, tô chegando pra fumar pão de cerveja O paredão ligado e a zoninha vai no chão Ei, ei, eu vim pro paredão E a mulherada, tô chegando em cima do paredão E ela tão gostando do sono do meu paredão Mulherada, tô gostando do sono do meu paredão E ela tão gostando do meu paredão Ei, ei, eu vim pro paredão Ei, ei, eu vim pro paredão Ei, ei, eu vim pro paredão E a mulherada, não tá ensinando o paredão E ela tão gostando do sono do meu paredão Diego, sou da morana, eu vou pra cá com mim K.R.A. R.A. B.C. É show Alte, escola, sertão, é show Açaí, do boi O melhor de pacote, é show Olha o meu preferido Aristides e Portaros é o melhor Faz o busca, moça Proposição do meu preferido Na frente Olha o meu parceiro, Bruno, seu Deus Homem de Jurema, o Norte, tá comigo Sucesso de qualidade Composição minha E de Artuba, Ganda A gente já ficava há algum tempo E esperava apenas um aumento E você me dando a esperança Pra gente partilhar uma mudança Lourdes e bilhete Eu sou um pereiro Um paredito E que sabe até virar o seu marido Mas você veio pra aquele papo de amigo Mas você veio pra aquele papo de amigo Como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Como tá perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Tô nunca perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E a gente já ficava há algum tempo E eu quiser apenas um aumento E você me dando a esperança E pra gente fazer uma mudança De solteiro Pra comprometido E quem sabe até virar o seu marido Mas você veio pra aquele papo de amigo Mas você veio pra aquele papo de amigo E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Como tá perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Como tá perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Como tá perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente achar os planos Como tá perto de você e não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar Essa tortura eu não vou suportar Essa tortura eu não vou suportar Não para o swing não que eu gostei Vai! A vaquejada tá rolando, os paredão já tá tocando As minas tão descendo, os caras tão tão tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão Rd7c desce Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E com uma putina de couro, com uma cana, cana na mão O chapéu tá na cabeça e a mina queixa de avião Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo, vai! Vai! Elite C3c Rd7c desce A vaquejada tá rolando, o paredão tocando As minas tão descendo, os caras tão tão olhando A vaquejada tá rolando, o paredão tocando As minas tão descendo e os cavatão tudo Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Desce o cavalo pra continuar o paredão Desce o cavalo e desce, desce, desce do cavalo Pra continuar o paredão Desce o cavalo pra continuar o paredão Desce o cavalo Êêêê, me dá ligado Já já no alecrim, no bebo da poeira E complexidade Essa vai tocar os ranelões Ô, você tá apaixonando os corações Êêê, toca da minha vida E na cima da divulgação Um dia, um dia, duvidou E nós dois Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Minha terra Doce e normalizada Mas quando o universo decide acreditar É certeza dá certo Ninguém pode mudar Então sempre a gente dar errado Vai ter que aceitar Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cumprir Foi Deus Se o nosso cumprir Foi Deus Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cumprir Se o nosso cumprir Foi Deus Se o nosso cumprir Foi Deus Se o nosso cumprir E nós dois E nós dois Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso cumprir Todo mundo contra o nosso amor E nós dois Como é que poderia dar errado Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cumprir Foi Deus Se o nosso cumprir Foi Deus Como é que poderia dar errado Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cumprir Foi Deus Se o nosso cumprir Foi Deus Para a família Para a gente de cachaça e sapatinha Para a Mila Silva E na amizade financeira Silvio Paredão Para a Legiane Mais um é meu mordinho Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Eu, compositor Danilo Pegada Bora meu parceiro Adeu, tamo junto Bora Júnior Monteiro Dins Monteiro manda Feminina e masculina Faleidão do Hulk de Ferreira Eu nasci e fui criado Dentro de um camarão E a minha família Sempre pegava no pé De dia ou de noite No meio da putaria Farra com cachaça E rapariga todo dia A minha família Vive botando pressão Pra eu deixar essa vida Desse jeito não Não dá não Mas eu insisto Porque aqui É o meu lugar Já encontrei até uma puta Para poder casar Olha, vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Faleidão WS de Jagarim Faleidão Tremedinho Faleidão Laticino Caça Grande Meu parceiro Robert Bora Marcos Faleidão 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 de Aço Faleidão de Aço Bora Marcos Mateus de Aço E eu não Eu nasci e fui criado No meio do cabaré A minha família Sempre pegava no pé De dia ou de noite No meio da putaria Farra com cachaça E rapariga Todo dia A minha família Vive botando pressão Pra eu ter que essa vida Desse jeito não dá não Eu me insisto Porque aqui É o meu lugar Já cobrei uma rapariga Pra eu poder caçar Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Olha, vou me casar com a puta Olha, porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Vou me casar com a puta Porque a vida é curta A minha família Fala que tem a maluca Juliana Moda Jaguarim Grif Meu empresário Rafael FR Produção Rafael Fabrício de Jaguarim 21 do Zonzon do Mourão Adesiva, comunicação Missou, meu patrão Bora pro Mourão Mídia É que dos mídias Também tá comigo Café CD Carlinha Cris É de Farias E atos final Júlio Pissura Eita, seu garçom Coloca aí uma canção de sofrência Composição, meu parceiro Peroni Para de me rolar Tô esperando de você uma mensagem Uma ligação O que realmente você quer da sua vida Vê se toma logo essa decisão Vê se toma logo essa decisão Tô esperando de você uma mensagem Com uma ligação O que realmente você quer da sua vida Vê se toma logo essa decisão Para de me enrolar Se não quer nada sério Então me diz como vai ficar Eu só preciso saber se ainda estou com você Você me diz o quê? Hoje eu vou sair com meus amigos em bar em bar E de uma canção de sofrência o garçom Pois essa dor não vai passar Hoje eu vou sair com meus amigos em bar em bar E de uma canção de sofrência o garçom Pois essa dor não vai passar Puxa bem Olha a pegada dos filhos de José Para de me enrolar Se não quer nada sério Então me diz como vai ficar Eu só preciso saber se ainda estou com você Você me diz o quê? O quê? Hoje eu vou sair com meus amigos em bar em bar E de uma canção de sofrência o garçom Pois essa dor não vai passar Hoje eu vou sair com meus amigos em bar em bar E de uma canção de sofrência o garçom Pois essa dor não vai passar Ei, caminhão 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 A banda velha, a banda morada nova O senhor de José Suamunista.com Tu é CD Tão, tã, cd Aristele Importados Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu calor Deixa Tão bacana, Luquinhas, Pinheiro, Divulgações CS Divulgações Luquinhas Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Iê, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu te pegar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha Bora Israel Carvalho Bora Gabriel Carvalho Com fumaça de Teresina no Piauí Amigos sem treinamentos Meu parceiro Avelino Costa Tamo junto Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Iê, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu te pegar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha Iê, deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Cê tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a noção vai me combinar Cê tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Para o meu parceiro Leandro Gravações Lá de São Luís de Maranhão Bora RD7, CD, Jacopiara Júlio Bichurá com a Jackson Baio Biolatulis Bora minha amiga Ana Bora Kardel Boteco do Braz Sushi do Braz Júlio Bichurá com a Jackson Júlio Brothers Tá menina pra dançar Saiu de onde esse beijo pra você, tá? Serrom me mata Olha a cornetinha que balança o paredão Serrom me mata Cheiro de perfume bom Vem! Tá na gaiola Cheiro de manola boa Tá na gaiola Agora as meninas chapão Tá na gaiola Aumenta o paredão e volta Homem Bota agora Vem! Sentando na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Aumenta o paredão e volta Homem Bota agora Começou de onde ele come Aumenta o paredão e volta Cheiro de perfume bom Tá na gaiola Cheiro de manola boa Tá na gaiola Olha as meninas dançando Tá na gaiola Aumenta o paredão e volta Vai não vinha, não para, não vinha, não pode parar Vem sentado na gaiola Aumenta o paredão e volta, não me volta agora Aumenta o paredão porque as meninas Aumenta o paredão e volta, não me volta agora Aumenta o paredão, não me volta, não me volta Olha menina, será que cê caiu do céu? Vou te confundir com uma estrela, seu brilho ilumina esse lugar Moça não repare no meu jeito sem ir prão, eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer, eu tô apaixonado Vem lá levar da reggae roça, dançar a luz da lua cheia Vem nós acende o banheiro, e fica junto o tempo inteiro Vem lá levar da reggae roça, já deu pra ver quem nós combina Se patricinha já é linda, imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Olha menina, será que cê caiu do céu? Vou te confundir com uma estrela, seu brilho ilumina esse lugar Moça não repare no meu jeito sem ir prão, sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer, eu tô apaixonado Vem lá levar da reggae roça, dançar a luz da lua cheia Vem nós acende o banheiro, e fica junto o tempo inteiro Vem lá levar da reggae roça, já deu pra ver quem nós combina Se patricinha já é linda, imagina de botina Vem lá levar da reggae roça, dançar a luz da lua cheia Vem nós acende o banheiro, e fica junto o tempo inteiro Vem lá levar da reggae roça, já deu pra ver quem nós combina Se patricinha já é linda, imagina de botina Papai do céu me deu essa menina A defina mídia, com agilis, energia, sol e gelo Bora meu patrão, Peri, cara é você garoto Bora caminhão de ouro Bora marido é vara, tamo junto Paredão de limutos Paredão, professor, botão quente Carretinha do desmoteiro é moral Forró em qualidade Abrição, pô É na soporto Da CD Jardim Bolson O rei do forró Tirem o sonho e morar na nova Apenas somar Aristênios e portados iracionais Bora Jardim, Jardim, sol Bruno CD De Juliana Norte Centro dos Norte Lundicevias Como é que tá aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô cantando as horas Pra te ter de volta A saudade tá mal tratando Eu sei que banalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de ali eu tá caro, eu vou de novo É tudo diferente Você no Norte e eu no Sul No seu esse esse outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Você no Norte e eu no Sul E seu esse esse outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Ai, 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 ai Merlito apanhadão, grava-se a mão, tchau É que tá aí, desde que assim já conseguiu Cidade nova, quando é que vem aqui Eu tô cantando as horas, e pra se ver em volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de bolsão E é tudo diferente Você no norte, eu no sul E céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exata de ficar Nós em São Paulo, nós em Natal Você no norte, eu no sul Você lá é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, doi em Natal Ai, 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 ai Só uma vez, torne que chamar Alô, Diego Guito Cabuloso sem acessório Impacto e pote Alessandra, essa é show Caridoma, Nilmotos Carreta, moça flor E não me descome, ela se fecha do Brasil Repertório novo do safadão Diogão, esquece Deixou você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Vamos brincar, vamos Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro É nome de Diamante Langerri A mais desejada do país A Joys Mortis A voz de mim, menino Gilberto Cedês Pará que eu deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro E hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Vai, vai Vai daqui, senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Vem, vem Dentro do carro E hoje vai ter putaria Dentro do carro E hoje vai ter botaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 senta Vamos, filhos! Gilberto Cedês Rapinho, faz atrai, canta a força na minha aqui, rapinho Vamos, dá o seu pé Dá o seu pé Sua Lúzica.com vai te adotar Isso é Galegão do Forró, vivo pra todo o Brasil Olha meu parceiro, é de banda eletrônica de Linguero do Norte Parretão Cabooso, galera massa da JG Sol Fica Galegão do Forró, Florio do Céu, tá cavernoso Equipe Bandeira, abração da Glória A cerveja não me sassariz, o cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça E na balada não tem diversão, em outros vejo não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa O quê? Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar Alguém que enxergue a seus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por 10 E vale por 10 Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer E pra cantar comigo eu chamo meu parceiro Alisson Brantão Vamos, irmão! A cerveja não me satisfaz Do cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça E na balada não tem diversão E outros vejo não sinto atração E eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar Alguém que enxergue a seus pés Porque você é tudo que eu podia imaginar É uma que vale por 10 E vale por 10 Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei foi sem querer Valeu, meu parceiro! Valeu, meu parceiro! Valeu, meu parceiro! Eu tô ficando preocupado Pera que ela descobriu Faz que na vaqueirada do fim de semana Eu bebi demais e não me segurei Faz vaquerinha bebendo na minha mesa Dessa hora que eu escorreguei Faz que na vaqueirada do fim de semana Eu bebi demais e não me segurei Faz vaquerinha peber na minha mesa Dessa hora que eu escorreguei Um nó do raqueiro ativado, meu casamento já era Já selei o meu cavalo, e a vaqueirama me espera Um nó do raqueiro ativado, meu casamento já era Já selei o meu cavalo, e a vaqueirama me espera Agora eu vou chamar a carreta do Mambute em Souza E o parceiro Bernardo Fio, ela é da cabeça do curso, bora Jefferson Uma mulher na desconfiada, tá com uma conversa estranha Eu tô ficando preocupado, será que ela descobriu? E na vaquejada do fim de semana, eu bebi demais e não me segurei Faz vaqueirinha bebendo na minha mesa, nessa hora que eu escorreguei E na vaquejada do fim de semana, eu bebi demais e não me segurei Faz vaqueirinha bebendo na minha mesa, nessa hora que eu escorreguei Um nó do raqueiro ativado, meu casamento já era Já selei o meu cavalo, e a vaqueirama me espera Um nó do raqueiro ativado, meu casamento já era Já selei o meu cavalo, e a vaqueirama me espera Olha aí quem vê aí, o meu patrocinador oficial é R.P. Portados Vai Cajazeiras, para Roa Pereira, tamo junto Vou chamar o melhor restaurante de comida chinesa da para-riba Chinamaninha em Cajazeiras, tamo junto, tamo junto Vai, vai, vai meu parceiro Luciano Lanches Vai Cajazeiras, devido a sair, tamo junto Uma pessoa dessa tá dizendo que não senta Não me engana, não que a porra vai me gana A gente é que ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Uma pessoa dessa tá dizendo que não senta Não me engana, não que a porra vai ficar nojenta A gente é que ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Mexe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Festa com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Black CBS Olha o movimento, as fãs dela não aguentam 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 Perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim É mais uma É mais uma da fábrica É mais uma pra assombrar É o viando, é o repetador Tem que respeitar Alô, Deus Me diz com que costela você fez ela Como é que desenhou A boca dela Será que exagerou na perfeição Outra dessa você não faz mais não Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez Perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus que te fez Perfeitinha Assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Agora eu deixo meu só poder falar de amor Sucesso dovo do forró rachado Toma nos peitos, meu Deus Toma arrastado Antigamente no tempo do meu avô O forró era tocado Não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forroseiro tá assim Quando chega é bem E mais o arrastado Aqui toca a vozão Vai dançando Balançando Arrastando Pelo chão Essa é nossa Vai tocar no paredão Só fondeiro Mostra aí como mostrou ele no bairão Essa é nossa Vai tocar no paredão Só fondeiro Mostra aí como mostrou ele no bairão Antigamente no tempo do meu avô O forró era tocado Não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forroseiro tá assim Quando chega é pedido Banda um alô E mais o arrastado Aqui toca a vozão Vai dançando Balançando Arrastando Pelo chão Essa é nossa Vai tocar no paredão Só fondeiro Mostra aí como mostrou ele no bairão Essa é nossa Vai tocar no paredão Só fondeiro Mostra aí como mostrou ele no bairão Bora, Micael da Froschi Vidaçaria, São José Bora, Marcelo E o filho, refrigeração Meu parceiro, Desalmeida Forte da cerveja Bora, para todas as lutas Meu parceiro, Desalmeida Sucesso longo da minha pisada forroseira Composição de Natura Tunes E Alisson Barros Despedindo a cabeça, amor Cinco horas da manhã A namorada me ligou Me chamando de safado Cachorro traído Disse que tava sabendo Que o vídeo espalhou Que tava no forró E uma morena me beijou Calma, amor Calma, amor Tava passando, amor Ela me salvou Calma, amor Calma, amor Ela fez um pouco a boca E por acaso alguém filmou Risada forroseira Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Ela fez um pouco a boca Ela fez um pouco a boca E por acaso alguém filmou Risada forroseira Alquilo Bora, Cezinho Do Pai do Cabuloso Meu parceiro, Elício Belo Rei das Máquinas Pesada Tio, Wodka Galeta, Zero Bala Banda de Mugações José Ripe, Filho Do Pai do Porroseiro Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A bichota vai gritando, se acaba, amor É um casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Leque CDs Leque CDs Olha a pegada do forró Agora o parceiro Cláudio Ramos Cláudio Capistrano Foi no céu Toca Bruniê do Pai do do Amor Ótimo que ia as pílias Que era foi a água Agora dentro da grande churrasco Espaço da beleza Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A bichota vai gritando, se acaba, amor É um casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Bota sentimento, meu jarim Vai, moleque dois Olha o sumido, pica-pau Percante, o temim Olha o parceiro, aí o dor O paridão temim O lavajado, o guardão preto Para o meu primeiro Black CDs Black CDs Meu parceiro, eu quero com o Dramit Joga aqui na pizzaria Bora, crepim Pau, nota, peças Granja, sofrando Para o meu primo, Tom E toca, Henrique, a mídia Lembro de marcas Percante, o povo do forró Achado, sucessão de orgulho Lá na pizzaria Olha que a banda pra ser boa Tem que... Orgulho E dá orgulho Por fazer ou dançar E tem que ter pegada No paredão, bichada Me bota pra tocar Eu sou aí com essa lenha Da banda pra ser boa Tem que dar Orgulho Que dá orgulho E pro forró De ir ou dançar E tem que ter pegada No paredão, estala Me bota pra tocar Eu sou aí com essa lenha E balança a cabeça E pode balançar Swing é demais Não dá pra controlar Me balança a cabeça Estrelas que eu tô porra Porra, saco, tá tocando No paredão, bichada E pro forró Me balança a cabeça E pode balançar Swing é demais Não dá pra controlar Me balança a cabeça Estrelas que eu tô porra Saco, tá tocando No paredão, bichada No paredão, bichada Aê, me botou Paredão, o dena Paredões do Piauí Tô bastando Olha que a banda Parcebua e tem que dar orgulho Me dá orgulho Por forró De ir ou dançar E tem que ter pegada No paredão, estala Me bota pra tocar Eu sou aí com essa lenha Na ponta parcebua Tem que dar orgulho Me dá orgulho E por forró De ir ou dançar Me tem que ter pegada No paredão, estala Me bota pra tocar Eu sou aí com essa lenha Me balança a cabeça Me pode balançar Swing é demais Não dá pra controlar Me balança a cabeça Estrelas que eu tô porra Saco, tá tocando No paredão, bichada Me balança a cabeça Me pode balançar Swing é demais Não dá pra controlar Me balança a cabeça Com a estrelas que eu tô porra Passar do navamento No paredão, pipocô Paredão, calpuloso Direto da Trelinha E o paredão, barrigida Paredão, tá você no meu curso Boja, boa, boa, boa Meu parceiro, vovô, você mesmo Direto da Tira Sucesso no Norte Sucesso no Norte O Paredão, sou no Norte E junto com as amigas é uma paralisiseta 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 E junto com as amigas é uma paralisiseta